Traz um royal É que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatuou meu velho Por favor DJ, sorte aquele beat maroto pros MC desenrolar Aê, todo mundo que quiser participar desse freestyle do campeão Fica à vontade aqui, ó É hora da finalização É hora da gente comemorar o dia de hoje MCs que tiverem a fim de chegar no freestyle aqui Chega com nós DJ Sério, sério Sério Tem que falar de cu Tem que falar de cu Chega aí os MC na colaboração Cê tá ligado eu, vim fazer o frio do campeão Cinco anos atrás muito eu tinha admiração Hoje em dia eu batalho com muita inspiração Batalha antigamente não tinha visualização Fazíamos por amor e não por condição Hoje em dia a folhinha é apenas a emoção De vir da baixada fazer meu nome pra minha gratidão Eu não preciso citar o nome de MC por MC Nem de organizador por organizador Nem de beat maker por beat maker Porque eu sei que o rap é um sol e todos fazem isso com amor Batalha da Odeia, Diadema, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul Não importa a quebrada O importante, mano, também tem a Zona Oeste Eu não falei da sua cidade, mas já tá representada É isso aí Obrigado, satisfação Cê tá ligado? Eu sei que o hip hop é a união Primeira vez eu ganhei e eu não tô por Ibope Se tu ama essa cultura, grita hippie Hop! Salve, salve, salve Primeiramente agradecendo a rapaziada Que colou e se dispôs a vir rimada A cara e representar com amor Toda e a qualquer quebrada Por isso a todos os mano que tão aqui Representando no FII Assistindo a tu e ti Vale a pena tu e tá Que o Zeme que tá aqui Correu muito pra alcançar o que ainda quer conseguir Por isso que é necessário a gente só falar disso Compromisso elevado em toda palavra dita Como o Jadir e o outro O Nego Max Monstro Fechado com quem é Porque quem não é nos irrita Ó, ó, ó Então pega a virada Não chega pra fazer a improvisada Não passei na primeira fase Mas também não dá nada Tá tranquilo, eu vou mandando aí Humildemente eu me fazer o free Cê falou pra não arrastar Tranquilo, vou até a sul Eu perdi pro cara que perdeu pra tu Tá tranquilo, tá suave Aqui é desse jeito A todos MC que rimam o máximo respeito Tubarão É desse jeito eu vou mandando na palinha Já tava demorando pro cê ganha essa folhinha Merecedor, cê é merecedor demais Certo, parceiro A gente chega e mostra aqui como é que faz É desse jeito, sem caô Mas Cê só foi campeão Porque o L.A. não rimou É desse jeito, desse jeito Eu vou mandando um forte abraço Cê é louco, se anima Pensei que nunca ia acabar a sua rima Mas não dá nada, camarada A gente sempre chega inspirando A mente inspirada Essa aqui é a fita Não sei o que eu falei Mas a rima pra você Que foi o que eu pensei Esse tubarão não tem noção Ele é o espantador Do espanta tubarão Pode pá O bicho é frenético Dessa forma que é poético Agora a gente chega sempre nesse rap No boom, bebe ou trap Agora quem tá no toque é o do rap Aê Lincoln A perca não nos define Perdeu na primeira vaza Então tamo no mesmo time Aê Não faz o freestyle pra divertir Tubarão ganhou Demorou eu faço free Tubarão parabéns pra você Mandou freestyle de proceder E sempre faço o que posso Poucos lembraram que é aniversário de SP Tubarão ganhou Só que o presente é todo nosso Ei Tá ligado que essa é a verdade Barulho pro hip hop E PMC pra essa cidade E eu quero agradecer No freestyle eu chego pra desenvolver O irmão é humilde Ganhou e não subiu no salto Olha o tubarão Até parece o Cristiano Ronaldo Como falaram no Facebook Mas deixa eu falar Que a minha rima não fica no calabouço Cara Que fala da Aparecer um truque Cristiano Ronaldo Que é a essência do esforço Mano Te admiro Obrigado Oportunidade Batalhar com você Sempre ativa a minha sapiência Espero que você continue E nunca pare Porque pro Brasil inteiro Você é uma referência Ou Vamos parar de elogiar o tubarão Esse é um fato A maioria de MC sabe Que ele é o mais chato De trombar na fase Ninguém quer trombar Todo mundo fala O tubarão vai tá lá Vai tomar no cu Vai falar de futebol E com aquelas ideias de anime De mongol Mas moleque Você é merecedor Essa é minha forma De te demonstrar amor Aê Aê Demorou o tubarão Ganhou Não me ferre no R Aê Primeiro vou parabenizar Os rom BR Fechou Aê Piada interna Vai vendo meu mano Que nós não erra Porque o rap é lanterna E vai vendo parça Você sabe que é fato Sorte a batalhar foi de rima Não foi se junto Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Senão você ia ver Aê Parceiro na moral Nessa tu ia se for Ó Deixa pra lá Você sabe Eu falo pra vocês Também podia ser No Budokai Tem caixa e tem Esquisei Banha feio Você sabe Eu sou infeliz Puxando da batalha No humor Toca um batistiza Aê Vai vendo mano Na moral Desanima No videogame Você peida Por isso chama na rima Aê Vai vendo parça Não peida Não então Hoje eu quero ver Você sabe Você é monstão Demorou Ganhou É nóis Aê Parceiro na moral Você sabe disso Que eu já tô quase sem voz E Não tenho mais o que falar Agora o viadão do Mike Chega aí pra nós Irmã O viado do Mike Chegou Esse que é o proceder Vai dar pra todo mundo Mas não vai dar pra você Se liga Esse que é o freestyle Tá ligado que eu vou ir mano Tio Esse que é o detalhe Na moral Essa que é a estrutura Primeira batalha da aldeia Mas já tem dez batalhas De feiura Porque você sempre ganha E não acompanha Ganha do renanzinho Do brinquedo Você tem a manha Aê Na moral Sabe que é o pique Você nunca ganharia A Fashion Week Na moral meu mano Essa é a virtude O sonho do Tubarão Patrocina o do Dr. Hollywood Pra ele chegar Com uma cirurgião plástica Sabe que eu vou rimando Não tem matemática Na moral meu mano Não destaco Porque você fez um monte De pentelho de saco Aê 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 E aí Tem resposta Tubarão Vou matar todo mundo Caralho Aê Eu sou feio No improvisado Tu só ganha Na batalha Lá dos dentes Separado Aê Pentelho de saco Sua barba Parece com meu sovaco Caraca Meu amigo Agora eu vou fazer Minhas rimas Quem lembra Do Palmeiras Aqui o jogador Obina Nesse ataque E tu quer falar o que? Solteu Do Kukavanhaque Aê Tá ligado Zoou um por um Todo mundo me zoou Você falou do X1 Você falou do Naruto Achando que tu manda bem Você rimando na batalha É mais inútil Que a Tentém Aê Tá ligado E topa de pá Só chamam você Porque não tem outro Pra chamar Tá ligado É zoeira Meu amigo Não conforme Você falou do Naruto To T-Made De Ninja Storm Tá ligado Agora perde a linha E o AJ Parece um Flamelinha Que bosta é essa? Tá ligado Agora brincadeira Não tem resposta Você já rimou parceira Aê Calma aí Deixa o do rap Agora eu vou falar Tu paga Tá ligado Eu vou falar Meu amigo E por quê? Só porque tu é careca E Nita te assumiu Você Seu otário Tá ligado Não sei zoar o do rap O L.A. é gordo Parece um Big Mac Filho do Big Mike Com câncer mais branco Cê tá ligado Sua cara Parece um calango Aê O do rap Pega a barba E faz a de rango Você depois da batalha Tua folhinha Comer frango Minha folhinha Comer frango E você falou Que é a hora do rango Sabe parceiro Que é sua escolha E você que é vegano Se vende por papel de folha Por quê? Cê tá tirando Se colocou Fazendo agora A minha improvisação Não tô entendendo nada Que eu faço improvisação Que cê foi campeão Em mal satisfação Só que eu vou fazendo agora Não tava Só que eu concordo com o Lingo Só ganhou porque eu não tava NÃO 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 Tchau Marquinhos Vai dar pra todo mundo Igual ele falou Uh Tchau Tchau Tchau